A gente morreu, né? É, eu lembro, eu lembro, mãe Aí a gente começou a andar, aí você falou A gente tá perdido, não vai entrar o caminho de volta pra casa Aí eu falei, não, só a gente ergue reto E agora tem um monte de lava por aí É, então, e a gente tem que conhecer o meu pai, né? Pra ele me aceitar É, por que tu tá rindo? Não, porque, não, ele é gente boa, ele é meu pai Ele é teu pai, eu acho que tem algum engano Eu tô vendo as luzes ligando Caramba, pai? Caramba, é teu pai Mas deve ter feito alguma coisa Tu parou, né, de fazer aquilo Aquilo, parece que é isso, parou? Não, em mim ou em você? Não, em tu Em mim eu não parei não Eu não parei não, só em você eu parei Você falou que você não gostava? É, não era isso não que eu tava falando Eu tava falando que tu parou de distorcer as coisas Tirou, distorcer, então, é isso Não, não é isso Eu não consigo Oi, agora foi Eu vi Agora foi Certinho É... 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 Que faz? Vamos, vamos Vamos voltar A gente tá perdido E você não para de fazer palhaçada Com o meu palhacitos hoje, é, ô, filho da puta? Não, ó quem fala Ó, vai o quem fala, ó quem fala Que tem de grande, tem de besta aí, ó Vai, ô, besta E o que tu tem de pequeno, é pequeno mesmo É isso Filho da puta Não fala isso Você falou que oito centímetros era bastante Ih, tem alguma coisa ali Gianni, Gianni, tem uma coisa ali Gianni, tem uma coisa ali Aonde, onde, onde, onde? Ali, ali, ali Ah, aqui São vermes Aqueles ali não... Não os demônios? Não os demônios, não? Não, não Eu não consigo enxergar direito Eu também não, essa porra, essa planta aqui na minha cara também Eu sou pequeno nessa merda Vamos mais pra frente Vai tomar no seu cu, não só não, não, porra Eu não tô no balanço geral Se eu fosse... Se eu fosse... Não, eu tô no balanço geral Eu não tô Então vem comigo Eu tive que fazer treme pra ganhar a vida Eu tive que fazer... Você estaria fazendo vídeo com resente Eu estaria numa jaula agora Eu sei Na piscina Pelado O anão se afogou na piscina Pelado Com fome Com frio e com seio Os caras levam longe demais Os caras não tem limite Eu queria ser um anão pra aparecer nos vídeos do Rezegue Eu também Eu não sou anão, tá vendo? Eu não apareço nos vídeos dele Você cala sua boca Não vai falar nada não Vamos ali logo Vamos ali logo Cala sua boca Você veio me buscar, pai O Rezegue é teu pai? Não é, não é O demônio, o demônio Eu juro que não é o Rezegue Oh não, oh não É só escanou O meu amigo É... Pauro Vittar É teu amigo Pauro Vittar E o que? Eu vi uma cabeça Eu vi uma cabeça de mosca Mosquinha Eu achei a mosquinha Eu sabia que eu tinha visto E aí, menino Finalmente Finalmente o que? Eu achei o maldito Mano, você é tão branco Que você consegue ficar branco até no inferno Eu fiquei meses com o escanão procurando vocês dois Pra te dar um pau Pra você? Você quer essas asinhas de mosca? Ih, não tem mais nem asinha Cadê essas asinhas de mosquito? Vai, vai, ô mosquitinho Vai, ô mosquitinho Eu perdi Vai, mosquitinho Vai, mosquitinho Você é um mosquitinho Demônio Eu quero essa... Desse tamanhozinho aí Eu quero essa finurinha aí Grafite 0.6 Você fala direito com ele Ô, Guter Eu não tô gostando do seu comportamento não, hein, Guter Eu não tô gostando do seu comportamento Você chegou agora Eu tô morrendo e o cara me xingando O que que você quer? O que que você quer, seu palhaço? O que que você quer, seu palhaço? O que que você quer, seu palhaço? Eu fiquei preocupado, Guter Ficou preocupado com o quê? Eu vi você Ficou com falta disso daqui, ó Ficou com falta disso daqui, ó Eu achei que você tava doente Tava com falta disso daqui, ó Aham Ô, Guter Quando eu vi você passando mal e tossindo Eu percebi que, na verdade, a gente é amigo Porque se a gente não fosse amigo Eu nunca teria comido o cu da sua mãe Filha da puta Você é um desgraçado, seu branqueado Vem aqui, ó Vem aqui, ó, seu palhaço Vem aqui, ó, seu merda Vem aqui, ó Vem aqui, ó, safadinha Vem aqui, ó, mosquitinho do cara Vai, ó, tapa-olho Vem aqui, ó, piratinha Cala a boca, você também, Guter Cala a boca Cala a boca Ah, nome de jardim O que 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 você quer, ó? Você é grande, mas você não é doido Ele tá nervosinho Porque eu falei que eu tinha o homem dele Cala a boca, eu nervosinho Você vai ver o nervosinho Você vai ver o nervosinho Você vai ver Eu tenho uma moto É por isso que ela saiu comigo Ele tem uma moto E ela tinha saído comigo antes Porque eu tenho uma ilha E ele tinha uma moto Uma XJ É, mas uma XJ chama bem mais atenção Eu, Scanner, vim aqui Falar com você de homem pra homem Fica aí que você é meio alto Ô, Scanner, você me traiu E eu não vou perder por isso Você saiu do grupo De trap Pra entrar no pagode E você também Me traiu agora Ficando do lado do King Eu nunca imaginei de você, Scanner Eu, desde o início Não abandonei Abandonou sim Você me abandonou Vira até aqui Dá um pau no seu pai Eu odeio o rei demônio Você vai tomar um pau do meu pai Você vai tomar um pau do meu pai Olha seu tamanhinhozinho aí Quanto meu pai Meu pai é grandão Meu pai, ele é alto Assim, ele tem Não, meu pai é muito mais alto Que você Não, meu pai é muito mais Cala sua boca, Walter Você tá... O que que tá acontecendo, gente? O que que vocês tão fazendo aqui Afinal de contas, hein? Eu tava aqui de boa, Adiane Vocês vieram aqui pra me atrapalhar O que que tá acontecendo? Eu não sei Eles de criança, é Cala a boca, ô Cala a boca Eu tô latindo Zéldris Você não enxerra, Zéldris Para, você não fala assim da minha mulher Você não fala assim da Adiane Senão eu vou ser obrigado Eu vou te descer na porrada Eu vou te descer a mão Eu vou descer a mão em você Então vem, vem Vem que eu tiro outro olho Vem que eu te mordo essa canela Vem que eu tiro outro olho Ela só tá interessada no nosso dinheiro, Zéldo O Goulter O Goulter tem essas... A Adiane Vocês são tudo gado, tudo gado A Adiane? Você não percebeu? Ela não tá interessada na gente Ela só quer os nossos bens materiais Não, Adiane, não Não é, não é, não Ela, Adiane, é boa Ela gosta de mim E no casamento? Ela fugiu no casamento Porque eu falei pra ela que eu tinha uma ilha E ela saiu da sua ilha porque eu falei que eu tinha uma XJ E eu sou youtuber de interesseiras Então, viu? Ela é interesseira E aí provavelmente agora ela tá correndo atrás do dinheiro dos canos Se ela vier pro meu lado eu quebro a cara dela Então ela tá querendo roubar a gente E não quer saber do nosso corpinho Do nosso, do nosso porte físico Do nosso, do nosso poder Nem do nosso pênis Você não tem pênis, Goulter? Vocês nem tem Eu tenho, desse tamanho aqui, ó O meu é assim, ó O meu é assim, ó O meu é assim, ó Desse tamanho A gente percebeu que ela é uma vagabunda Isso aqui é o nosso dinheiro É verdade Ela nunca ligou pra gente A Merlin não faz isso comigo Ela só faz eu lavar os pés dela Limpar a casa dela É porque ele não viu a Merlin saindo com nós É Não, ele não, é Ele falou Não, ele falou Nada Ele falou que ele foi num, né Eu preciso fazer xí Você tá muito tadinho Agora tá falando Você também sabe falar língua dos demônios? Você tá indo pescar, Kim? Não, por quê? Vai pra onde que essa minhoquinha aqui também É um menino, é Eu vi K-pop, eu vi K-pop Que porra é essa, hein? K-pop Não falei que K-pop é popular O que aconteceu com você? O que aconteceu com o Jenny? É, então Eu virei demônio Eu virei demônio Gente, que silêncio foi esse? Não, Zéldris Não, Zéldris Tem que aguentar a tentação Não caia na bela É o demônio E aí, Zéldris? É o demônio Esse cano Vamos escutar um K-pop junto? Vamos escutar um K-pop junto? Gente, eu tive uma ideia Qual ideia? Por que que a gente não faz um grupo de K-pop? Um grupo de K-pop? Eu vou ser o Jim Koki É real A gente tem tudo bonito O feio O gostoso Cala a boca O fluido Eles são japoneses, né? Não, eu não quis dizer isso Eu vou bater nele Vamos com um grupo de K-pop A gente não pode brigar Vamos Eu vou ser o Jim Koki Eu vou ser o Koki Eu sou o Kim Jong-un Eu vou ser o Kim Jin Eu vou ser a de mim Eu vou ser o Kim Jin, então Kim Jin sou eu Kim Jin? Kim Jin? Kim Jin? Eu sou o Kim Jin mesmo Ah, Kim Jin Ah Michael Jackson Não, eu sou só o mim Não, eu sou só o mim É só o mim? Só o mim? Sou o mim Isso que eu não ouro Ah, você podia pegar e colocar em só em mim, né? Ah, eu sou o Kim Jin Eu sou o Kim Jin Leila